Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O governo afirmou que a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. Mas as entidades do setor discordam e afirmam que a conta de luz vai ficar ainda mais cara. Isso porque deputados e senadores incluíram no texto medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores. O foco da medida é vender ações da Eletrobras até que o governo deixe de deter 60% dos papéis da estatal, como é atualmente, e passe a ser dono de 45% da empresa. A ideia do governo é tornar o setor mais eficiente. Os principais pontos vetados pelo presidente previam que funcionários demitidos da empresa pudessem adquirir ações da Eletrobras com desconto, a obrigação do governo de aproveitar os funcionários demitidos da empresa por um ano e a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras. No Iraque, um incêndio em um hospital deixou pelo menos 44 mortos e cerca de 67 feridos. Ainda há desaparecidos. O fogo atingiu a unidade de tratamento de pacientes da Covid-19 do hospital Al-Sem, localizado em Nassíria, no sul do Iraque. Uma fonte médica da diretoria de saúde disse que a causa foi a explosão dos tanques de oxigênio. A unidade tinha espaço para 70 leitos. É o segundo incêndio desse tipo no Iraque em três meses. Fora do hospital, dezenas de jovens manifestantes protestaram. Eles gritavam que os partidos políticos queimaram as pessoas. O incêndio provocou revolta e indignação também nas redes sociais. A costa oeste dos Estados Unidos enfrentou mais um fim de semana com temperaturas próximas dos 50 graus. De acordo com os números oficiais, ao menos 594 mortes podem ter ligação com aumento drástico de temperatura no país. Um incêndio florestal no sul do Oregon, nos Estados Unidos, está ficando fora de controle. O fogo nas florestas ocorre em meio a uma onda de calor que atinge principalmente o oeste americano. O termômetro subiu neste fim de semana em grande parte da costa do Pacífico e no interior, até a borda o oeste das montanhas rochosas. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, Las Vegas igualou seu recorde histórico ao alcançar 47,2 graus Celsius, uma marca atingida pela primeira vez em 1942 e três vezes desde 2005. Mais de 30 milhões de pessoas permanecem sob alerta de calor extremo ou alerta de calor na região. Essa nova onda de calor chega a menos de três semanas após outra que atingiu o oeste dos Estados Unidos e o Canadá no final de junho, com altas temperaturas recordes por três dias consecutivos na província canadense da Colômbia Britânica. E ainda falando do tempo, só que agora aqui no Brasil. Para quem gosta do dia um pouco mais quente, em São Paulo, hoje a temperatura pode chegar a 27 graus. A mínima prevista é de 12 graus na capital paulista. Vamos ver como ficam as temperaturas hoje em todo o país. Nesta terça-feira, a infiltração marítima vai se intensificar sobre parte da costa leste do Nordeste e formar muitas áreas de instabilidade. Mas é o ar seco que vai continuar predominando em grande parte do país e impedindo a formação de nuvens carregadas. A chuva ganha força e pode acontecer em vários momentos do dia, com até moderada intensidade, em todo o litoral da Bahia, inclusive em Salvador, e também sobre a capital, Aracaju. Já entre a região de Maceió e de Natal, as pancadas de chuva serão passageiras e acontecem principalmente entre a tarde e a noite. A chuva também acontece no fim do dia em áreas do extremo norte do Brasil, mas no norte do estado do Amazonas, os temporais podem acontecer a qualquer hora. O ar seco continua impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte das outras áreas do Brasil e o dia pode começar com geada nas áreas da Serra da Mantiqueira, inclusive no extremo sul de Minas. O sol vai aparecer forte e predomina em todas as outras áreas do país. A expectativa é de risco para queimadas em grande parte do país, inclusive em áreas do interior do Nordeste, no Tocantins, sul do Pará e do Amazonas e desde Rio Branco até as quatro capitais do Centro-Oeste. Alto risco para queimadas também sobre o centro-norte e oeste de Minas e até no noroeste de São Paulo. Em Porto Alegre, o dia vai começar com 13 graus, a máxima é de 26, e no Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 29 graus. No esporte, o Comitê Olímpico Internacional divulgou protocolos para os atletas ou membros da delegação que forem infectados pela Covid-19. O longo documento especifica os casos de cada uma das modalidades, mas ainda deixa em aberto uma questão sobre os esportes coletivos. O documento especifica que mesmo com Covid-19, um atleta pode sair com medalha das Olimpíadas. Caso ele vença a semifinal de uma determinada modalidade, por exemplo, no tênis, e testar positivo, o atleta não poderá jogar a decisão, mas leva a medalha de prata. Neste caso, a modalidade se encerraria com uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. O comitê ainda não deixou claro o que caracteriza uma desclassificação nos esportes coletivos, como o futebol ou até mesmo o basquete. Não está determinado no documento quantos casos de Covid em um elenco caracteriza uma eliminação. Mesmo com poucos dias antes da cerimônia de abertura da competição, os Jogos de Tóquio aparentam enfrentar grandes dificuldades de organização, e principalmente sobre os protocolos. Para encerrar, Dubai, que tem a torre mais alta do planeta, criou um novo recorde com a piscina de mergulho mais profunda do mundo. É uma estratégia para tentar atrair novos turistas em meio à pandemia. Olha que bacana! Esta é a mais nova grande atração de Dubai, uma piscina. Mas não é como qualquer outra, é a mais funda do mundo. Tem 60 metros de profundidade, 15 a mais do que qualquer outra piscina do mundo, e o dobro do tamanho, garante Jared Jablonsky, diretor da Deep Dive Dubai, que administra o projeto. A piscina, que já foi aberta ao público, tem como tema uma cidade submersa. O volume de água é equivalente a seis piscinas olímpicas, ou 14,6 milhões de litros. A Guinness Academy confirmou este novo recorde. Com luzes e música de fundo, a atração abriga dois habitats aquáticos. Os mergulhadores podem explorar as profundezas de uma cidade perdida, reconstruída, repleta de objetos da vida cotidiana e coberta por uma vegetação exuberante. Uma sessão de uma hora custa entre 140 a 400 dólares, em reais, entre 700 e 2 mil. Nossa, muito bacana! E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre um programa do governo de Dourados, criado para garantir o uso adequado do dinheiro público. É daqui a pouquinho, você não pode perder, e eu espero você. Até mais!